Olá, meu nome é Kleber Conde, sou professor no Departamento de Letras. Eu desenvolvo algumas pesquisas na área de semântica formal. Semântica formal é uma área de estudos dentro da linguística que trabalha com a constituição da relação entre sentido e referência nas línguas naturais. Isso é muito importante para a gente entender como é que as línguas naturais funcionam quando nós queremos expressar algum tipo de pensamento, alguma ideia. E, dentre essas várias questões, nós podemos lidar, por exemplo, com pesquisas que tratam não só de significação de palavras, mas muito mais amplo, como, por exemplo, nós podemos usar uma frase no imperativo. Quais são as operações semânticas que existem na frase na forma imperativa, na forma interrogativa e assim por diante. Uma outra pesquisa também é uma pesquisa sobre intuição linguística, ou seja, como que uma língua natural como o português se estabelece na nossa mente a partir de algumas intuições. Por exemplo, ao utilizar uma língua inventada por crianças de mais ou menos 10, 11 anos, quais são os conteúdos que são transferidos do português para essa língua inventada? E, por conseguinte, quais são as intuições trazidas pelas crianças do português para essa língua inventada? E quais as relações que essa língua inventada teria, que poderiam dar pistas de como nós entendemos uma língua, como nós adquirimos essa língua e também como isso pode, no futuro, se transformar num método de aprendizagem, de ensino e aprendizagem de línguas também, aproveitando esse conhecimento. Essas são algumas pesquisas que eu desenvolvo e oriento dos meus alunos. E que elas fazem parte desse universo da linguística e de algumas questões cognitivas também. Uma outra questão bastante importante nas pesquisas são algumas estruturas, alguns termos que entram nas frases e nas sentenças, que podem também significar e que muitas vezes nós não damos muita importância. Um exemplo disso é a palavra nem. Por exemplo, nós não utilizamos a palavra nem em qualquer espaço da sentença. Nós não utilizamos a palavra nem para qualquer contexto. Onde ela pode acontecer? Ela é apenas uma negação? Então, são perguntas que nós tentamos desenvolver, nós tentamos, quer dizer, explicar quais seriam as razões disso e desenvolver uma pesquisa tentando responder a essas perguntas. Outra pesquisa que eu também oriento no meu grupo de pesquisa, ela tem uma pergunta bem interessante. Por que que crianças que já são alfabetizadas, também na fase dos 11, 12 anos, têm dificuldades para entender o enunciado de um problema matemático? Já que elas sabem a língua e por que elas têm essa dificuldade de traduzir um enunciado matemático para uma fórmula matemática? Então, também é outra questão que a gente tenta entender do ponto de vista do sentido, do ponto de vista também cognitivo. Porque o sentido e o aspecto cognitivo estão, de algum modo, entrelaçados nessa relação. Esse tipo de pesquisa pode nos ajudar a tentar encontrar soluções para uma melhor performance na interpretação de problemas matemáticos de crianças nessa fase de aprendizagem.